Olá, estranhos! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho! E hoje falaremos sobre uma coisa muito importante, e essa coisa se chama noção. Para você aí de casa que está rodeado de pessoas que não tem noção, aconselho que os marque neste vídeo. Este vídeo hoje falará sobre o grande mundo das pessoas sem noção, e principalmente como elas devem ser. Vamos começar com o primeiro passo, não é mesmo? O primeiro passo é muito simples, mas também muito preocupante. Ele se chama cuide da sua vida. Quando você que está aí começa a se preocupar demais com a vida dos outros, Que tal lavar uma louça? Passar um pano no chão? Lavar o seu banheiro? Levar seu cachorro para passear? Faça isso! Faça isso, pois tenho certeza que isso ajudará você a ter mais noção. O passo de número 2 é tão importante quanto o primeiro. Se você não gosta que façam coisas contra você, ou que falem mal de você, ou qualquer outra prática que você não gosta que façam com você, Pode parecer um mistério, mas não faça com os outros. A minha dica final, a última de todas as dicas, falarei para você sobre uma lenda da internet. Algo que muitos, muitos consideram um mito. Essa terceira regra é sobre conduta na internet. Esta dica funciona da seguinte maneira. Eu vou ensinar você agora, agora, a ter a maior noção de toda a internet. Se você se deparar com um conteúdo que não gosta, não acha bom, achou de péssimo gosto, não achou engraçado, vou falar para você algo que pode abalar as estruturas de toda essa interwebs. No canto direito superior, provavelmente, de seu navegador, existe algo que muitas pessoas não conhecem. Este ícone, este símbolo, ainda gera muita desconfiança. Pessoas não acreditam, pessoas ficam muito tensas ao ouvir a respeito dele. Existe o botão X. Se você não gosta do conteúdo, ao invés de ficar reclamando e falando asneiras pela internet, apenas clique no X. Não é difícil. Aperte o X e logo tudo irá desaparecer. E você, meu caro viewer, pessoa que está assistindo este vídeo, terá a tão famigerada noção. Este, meus queridos, meus queridos, queridos do Tio Rê, foi o melhor conselho que poderia dar a você que está aí assistindo. Tenha uma excelente quinta-feira. Uma quinta-feira de paz. Um grande abraço e falou.